Você anda tão pensativa Com a cabeça dividida Na tal decisão Se fica de vez na cantoria Ou se cursa engenharia Abandonando o violão Eu sei que essa encruzilhada É uma nota atravessada Na sua canção Mas você tem a voz afinada E é bem desajeitada Pra tocar a construção Ai, 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 ai Imagina você com o projeto na mão Sem saber o que faz Perguntando ao crião Imagina você Não tem nada a ver Vem pro samba, vem de coração Vem que o samba é nossa vocação Vem pro samba, vem, não pense mais Deixe qualquer dúvida pra trás Vem pro samba, vem de coração Vem que o samba é nossa vocação Vem pro samba, vem, não pense mais Deixe qualquer dúvida pra trás Você anda tão pensativa Com a cabeça dividida Na tal decisão Vem pro samba, gostei lá Se fica de vez na cantoria Ou se tu se engenharia Abandonando o vilão Eu sei que essa encruzilhada É uma nota atravessada Na sua canção Mas você tem a voz afinada E é bem desajeitada Pra tocar a construção Hudson Santos Imagina você com o projeto na mão Sem saber o que faz Perguntando ao crião Imagina você Não tem nada a ver Vem pro samba, vem de coração Vem pro samba, vem de coração Vem pro samba, vem, não pense mais Deixe qualquer dúvida pra trás Vem pro samba, vem de coração Vem pro samba, vem, não pense mais Vem pro samba, vem, não pense mais Vem pro samba, vem, não pense mais Deixe qualquer dúvida pra trás Vem pro samba, vem, não pense mais 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 Deixe qualquer dúvida pra trás Vem pro samba, vem, não pense mais Vem pro samba, vem, não pense mais Vem pro samba, vem, não pense mais